Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar de uma coisa que foram vocês os culpados. Lembra-se quando eu mostrei as peças do PuntGT? A junta de cabeça, as capas de biela, as capas de tambota, os segmentos, etc. Muitos de vocês disseram nos comentários que se eu ia fazer uma reparação tão forte, digamos assim, no PuntGT e tão a fundo, porquê é que ia usar a junta de cabeça de origem e não punha, não colocava, não punha, não colocava. Uma mais forte e do aço. Sinceramente eu não conhecia muitas peças e não conheço ainda muitas peças para PuntGT. Eu jogo mais noutras frentes. E como tal, achava que aquela era suficiente, mas li os vossos comentários e fui-me aconselhado. E a malta realmente disse, pá, sim, se vais dar pressão e tal, convence-me teres uma junta de cabeça do aço. E onde é que eu fui arranjar essa junta de cabeça do aço? Vocês sabem quem é o arrepiado? Claro que vocês sabem quem é o arrepiado, aquele marado das motas. Motas de pista, é cavaladas, é burn nights. É éguas, motas de mato, igual. Ainda tem aquele Smart, faz pianada, faz éguas, faz tudo como com o motor da Ayabusa. O arrepiado da Ayabusa. Vocês sabem quem é? Ora, vocês conhecem o arrepiado nessa vertente. Mas o arrepiado também tem uma vertente performance. Ele tem o arrepiado performance parts, que é peças para automóveis e material do aço. Vocês estão habituados a verem as oficinas e lojas do aço, mas depois vendem filtros do chinês e escapos super espírito. Ali não, o arrepiado tem uma loja, digamos assim, uma vertente comercial dele, que tem peças do aço mesmo. E uma delas é esta junta de cabeça da antena. Ahá, falei lá agora mal da junta de cabeça do Punto GT. Que é uma junta de cabeça em aço para o Punto GT do aço. Ah, pois é. E o homem enviou-nos aqui esta junta. Muito obrigado pelo apoio. Vai ser uma grande ajuda para o Punto GT ficar com mais uma garantia. Pode dar lume. Vocês consultem, vou deixar na descrição, o link do Facebook do arrepiado e do Instagram dele. Vão só dar uma olhada nas peças. Vejam o aspecto dos postões, das bielas, das cambotas, etc. É material do aço. Mandem-lhe e-mails a eles, para perguntar peças, preços, etc. Que eles o que não tiverem arranjam. Vocês têm que querer material à séria. Os homens arranjam material é à séria. Não é que há brincadeira. Mandem-lhe e-mails. Seja para peças, seja para marcar com ele, para ele ir fazer aquelas demonstrações de moto, com o Smart, com o que quer que seja. É por e-mail, Instagram, Facebook. Ele trata tudo com vocês. Malta, grande abraço. Obrigado também ao arrepiado por apoiar aqui o nosso .gt. Na descrição vai estar as redes sociais, obviamente, para vocês consultarem e falarem com ele. Diria os tais orçamentos. Vai estar ainda as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Patreon, Paypal, o e-mail para, se quiserem, pedir as camisetas. Grande abraço a vocês que assistem. E fiquem à espera do .gt. E é que ele está a se vestir. Devagarinho está. Calma. Grande abraço. Gáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A CIDADE NO BRASIL